Oh, bom Deus, quero que eu tenha gravação Do amigo pastor Maurício Com o soninho, vem Eita glória, vamos adorar, amigo As gargantas do filho, vem Passar o que passar, venha o que vinha Eu quero sempre com Jesus Lá de pé, passar o que passar Venha o que vinha Eu quero sempre com Jesus Lá de pé, seja luta, seja Só você já tentação Fazendo atingir Porque estou de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você é treba de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você é treba de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você é treba de joelho no chão Vitória, 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 meu irmão Você é treba de joelho no chão Para, para, para Minha diversidade, minha tribulação Eu não quero crer na minha exceção Minha diversidade, minha tribulação Eu não quero crer na minha exceção Deus está comigo, aonde quer que eu for O que eu quero é estar com meu Senhor Vitória, 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 irmão Você é a terra de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você é a terra de joelho no coração Vitória, 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 irmão Você é a terra de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você é a terra de joelho no coração Para, para, para Vitória, 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 irmão Você recebe de joelho no chão Vitória, 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 irmão Você recebe de joelho no chão Com vitória, 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 irmão Você é a terra do joelho no chão